Meu coração estava blindado pra não se apaixonar Mas você chegou de mansinho e fez tudo mudar Mas que ironia, parece tudo mentira Eu não achei que chegaria a esse ponto Hoje durmo e acordo pensando em você E na balada já não curto, fico pelos cantos Pego meu telefone e ligo pra você Eu não achei que chegaria a esse ponto Hoje durmo e acordo pensando em você E na balada já não curto, fico pelos cantos Pego meu telefone e ligo pra você Amor, quero te ver Meu coração estava blindado pra não se apaixonar Mas você chegou de mansinho e fez tudo mudar Mas que ironia, parece tudo mentira Eu não achei que chegaria a esse ponto Hoje durmo e acordo pensando em você E na balada já não curto, fico pelos cantos Pego meu telefone e ligo pra você Eu não achei que chegaria a esse ponto Hoje durmo e acordo pensando em você E na balada já não curto, fico pelos cantos Pego meu telefone e ligo pra você Eu não achei que chegaria a esse ponto Hoje durmo e acordo pensando em você E na balada já não curto, fico pelos cantos Pego meu telefone e ligo pra você Eu não achei que chegaria a esse ponto Hoje durmo e acordo pensando em você E na balada já não curto, fico pelos cantos Pego meu telefone e ligo pra você Amor, quero te ver Meu coração estava blindado pra não se apaixonar E na balada já não curto, fico pelos cantos Pego meu telefone e ligo pra você E na balada já não curto, fico pelos cantos Fico pelos cantos A CIDADE NO BRASIL